Aniversário do tatuou, o camaleão Queria namorar a onça No primeiro beijo a aniversão Que é uma onça apaixonada E a senhora enjaulada E tinha boca Estarada no chão Canta aí E de repente entrou um cara com os braços pro ar É o gambá, sujou, a polícia vai chegar Quando chega o gambá, a cara festa Ele é bom, só o cheiro aqui não presta Quando chega o gambá, a cara festa Ele é bom, só o cheiro aqui não presta Me ferrou, hein, Luquinhas? Não conseguiu?